Agora sei como ela se sente quando não consegue falar comigo Nossa Ela também faz coleção de lápis assim como eu Tudo bem que os meus são bem mais simplesinhos Esses aqui parecem até importados Melhor não achar Ah, engraçado Somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo somos tão parecidas Esquisito Ai, que legal